O anúncio da quarta dose para pessoas com 40 anos completos ou mais foi feito pelo Ministério da Saúde esta semana. Esse segundo reforço será feito com vacinas da Janssen, da Pfizer ou AstraZeneca. Outra nova recomendação feita pelo Ministério da Saúde diz respeito às pessoas que foram vacinadas com doses do laboratório da Janssen. A dose única, depois o primeiro reforço. Agora haverá um terceiro reforço para quem tomou Janssen. A chefe da sétima regional de saúde, Márcia Fernandes de Carvalho, explica como será feita a aplicação desse segundo reforço, ou terceira dose. A segunda dose de reforço é de qualquer uma, não obrigatoriamente a Janssen, qualquer uma com exceção da Coronavac. Então seria a AstraZeneca, a própria Janssen e a Pfizer. Ela reforça também que cada município vai anunciar o seu cronograma de vacinação para esses públicos. De acordo com a disponibilidade de vacinas. A primeira remessa chega agora dia 23 e obviamente que também já com os pedidos que já haviam sido feitos, vai se somar a estes. E aí os municípios vão poder organizar o seu cronograma, né? E o quantitativo de vacina que tem disponível. O apelo é para que a população procure as unidades de saúde para aplicação das doses de reforço. A gente tem estes dados de que as pessoas não estão fazendo, o vírus circulante, né? As alterações que a gente tem em relação às modificações que acabam acontecendo em relação ao vírus. Então isso fez com que aumentassem o número de casos e até de mortes. Então o Ministério tomou esta decisão para que potéssemos precaver. Uma vez que a imunidade, passado um determinado período em pesquisas, observou uma baixa. Então os reforços são importantes para isso.